A ministra Rosa Weber assumiu nesta segunda-feira, dia 12 de setembro, a presidência do Supremo Tribunal Federal. Vista como uma ministra de perfil discreto, Rosa Weber terá uma solenidade de posse mais simples do que as que costumam acontecer na corte. Não haverá, por exemplo, o tradicional coquetel servido após a cerimônia, nem o jantar oferecido por entidades da magistratura. Várias autoridades foram convidadas para acompanhar a cerimônia. Os presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco, e da Câmara, Artulira, confirmaram a presença. Natural de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, Rosa Weber tem 73 anos e, além do Supremo Tribunal Federal, vai presidir o Conselho Nacional de Justiça, o CNJ. A ministra deve presidir a Suprema Corte por pouco mais de um ano, isso porque terá de se aposentar até outubro de 2023, quando completa 75 anos de idade.